É eu. É isso aí. 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 É a primeira vez que você está fazendo no norte ou seja, Então, o aeroporto de 4 horas da Sônia, 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 Então, essa é a possibilidade de fazer uma oportunidade que não se torne uma vez mais. Depois da Sônia, você vai para o Japão, Então, essa é uma oportunidade de todo mundo. Então, na verdade, você pode conseguir uma oportunidade de visitar o aeroporto da Sônia Porque, como dissemos, é perto da região do norte ou da África, E como você sabe, o aeroporto de 4 horas da Sônia, É bem-vindo, é muito fácil de muitas pessoas. Então, essa é uma força muito boa para as pessoas, para as pessoas, para as pessoas. E depois disso, vamos falar sobre o auxarpe, O auxarpe-se dos, O auxarpe-se do exibu, Eu vou compartilhar com ele até agora, O auxarpe-se do exibu, Como dissemos, as pessoas, todas as pessoas vão ser para as pessoas. O auxarpe-se do exibu, O auxarpe-se do exibu, O auxarpe-se do exibu, O auxarpe-se do exibu, E aí O que é isso? E também tem um grupo que vai ser especializados para as empresas e as empresas e as empresas que vão ser mais importantes para as empresas que estão em termos tecnológicos mas a empresa que nós queremos realmente, com a palavra, é que é uma das maiores empresas em termos de diferentes países. para todo o mundo. 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 para todos. 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 E o que a gente vai fazer E aí 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 Quaisais mais também Depois de ser mais capazes de sair daquinha Como já mostumou no relatório Lembremos 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 E a gente Nós vamos adicionar O que temos Lembremos O que é O que é Nossa Senção O que é É O que 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 é É que a gente tem que ativar os ativar O que é o ativar A gente tem que ativar E tem que ativar E tem que ativar Ativar Entretem Então, o seguinte É que alguns meninos Queriam ativar Como eles conseguem ativar Estão ativar Para ativar Para que eles compartilhem Legenda Adriana Zanotto خير التنثيل 当然 vamos continuar com a tebalagem de estes novas daquitada, vamos ver como eles nos apresentem novas daquitada, porque como disse eles apresentem novas daquitada novas daquitada, então devemos se ensinaram novas daquitada novas daquitada, para que eles se ensinem novas daquitada, e primeiro se ensinem novas daquitada, depois se ensinem novas daquitada e os motivos de que nos ensinem nos ensinem novas E aí E aí E aí E aí ou seja, qualquer lugar que você tenha gostado de fazer um dos seus empregos, para que você tenha conseguido fazer um empregado, então eles vão ser um empregado e vão ser muito mais profundo para o que você está falando sobre os empregos, os empregos e 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 os empregos. Ok, a pergunta mais é que você está falando, E aí Enquanto, ah, at Eu fiquei muito Que tem que Em que tiveram bandidos que eles estão Diga-lhes Eu cria-lhes Eu vou te dizer 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 Que você me Me adorou Mas como você Você pensa Que você Que você É que você Te surveyou Ou seja Para o que você Vocêجal Ou seja Você Seja Você Você Ou seja É que você O que você Ainda Que você 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 Ainda Você que eles estão trabalhando em termos de recor gird-e-cha-de-vir-e em termos de criação nos direm que não há exerciciais em comer-e em termos. Acho que você pensou que você monk pode afir problems em termos de recorrer-e-a-hil, mas o pessoal que eles dizem que eles diziam para que eles armad-e-e-sicri, que eles envolm por eles por ac dingue-a-dia-ra-fobre-e-a-te-car-e-t-e-cha-la-t-t-e-t-a-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e, E também tem uma junta de investidores A fazer oportunidade para as abertar Para a aprendizagem do que acabeia E por causa disso, como disse, vai estar em fissões online Como a fissão, a fissão de hoje em que é Vai ter vários setores do webinar E atossofas E atossofas E atossofas E atossofo E atossofas 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 E aí O que é isso? 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 E aí 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 E aí